Fala galera, bem-vindos ao canal, eu sou o Douglas Souza, então vou mostrar aqui pra vocês aqui, tá? Como escapar desse tipo de golpe, tá? Aqui é o rapaz, lembra? Eu fiz um vídeo anterior, tem alguns minutos que ele subiu o vídeo, tá? O que acontece? Esse vídeo eu expliquei de golpe. Eu fiz a compra do produto pra mostrar pra vocês como vocês escapam disso. Por exemplo, ah, fui lá e comprei o produto, tá? Aqui eu paguei no cartão de crédito, ó, veio 90 pontos aqui do Mercado Livre, tá? Minha conta, compras, e ali está o produto, envio pendente. O que que acontece? Você foi lá, fez uma compra no Mercado Livre e você suspeita que é um golpe ou o vendedor não postou o produto. Porque eles tem até 48 horas úteis pra postar, então você comprou ou na sexta, ou comprou agora no sábado e deu segunda-feira e ele não postou. Deu terça, não postou o produto. Quarta-feira, não postou o produto. Ou se postou o produto, você toma cuidado porque pode ser uma caixa vazia. Você olha na internet e aqui você vai encontrar muito vídeo de vendedor que quando o cliente recebe o produto, o vendedor mandou o quê dentro da caixa? Um pedaço de madeira. Você vai encontrar, vem madeira, vem pedaço de telha, vem pedaço de pau, alguma coisa vem vindo da caixa, mas não é o celular que você comprou, tá? Por quê? Porque você comprou um negócio muito barato, então desconfia, não é um celular usado. Ó, compras, certo? Carregou aqui, envio pendente. Tá aqui o produto, o vendedor enviará o produto quando receber o pagamento, certo? Tá aqui ó, envio pendente. Então o que acontece? Eu comprei o produto pra mostrar pra vocês. E aí o que vai acontecer aqui? Você desconfia de milagre demais, muito barato, desconfia, 64 vendas e tal. Tá, isso daqui é treta pra dar pepino. Então o que você vai fazer? Cancela a compra. Como que você cancela a compra no Mercado Livre? Você vai lá na tela principal, depois já abriu o seu Mercado Livre ali no aplicativo. Clica nessa barrinha, ó, compras. Então ó, vamos voltar bem do início, tá? Aqui ó, Black Friday, tela principal do Mercado Livre. Você vem aqui nas três barrinhas, Mercado Livre, a lupinha de achar, o carrinho de compras lá no lado esquerdo. Tem três barrinhas, três risquinhos. Você clica em cima, ali aparece seu e-mail, conta, etc. Você vai em Minha Conta. E depois, compras. Você pode ver, tem uma barrinha com várias opções, uma delas tem compras. Abriu tudo certinho, tem outra barrinha, Envio Pendente. Você clica em cima. E aqui, você vai ver aqui, detalhes da compra. Tenho um problema, você clica em Tenho um problema. Se o vendedor não enviar o produto, você pode simplesmente cancelar. Tem um problema com o pagamento, tem um problema com o produto. Você clica em Tenho um problema com o produto. Você não recebeu. Quero modificar o endereço de envio. Preciso receber. Quero cancelar a compra. Você coloca lá, quero cancelar a compra. E aqui, enterei em contato com o vendedor e ele não me respondeu. Me diz que não tem mais em estoque. Não posso esperar que o produto chegue. Me arrependi da compra. Entendeu? Não fiz essa compra. Outro problema. Você escolhe o motivo. Não posso esperar que o produto chegue. Me arrependi da compra. Você se arrependeu porque pode ser um golpe. Então, você coloca o motivo. É um golpe. Muito barato. E o vendedor é novo ainda. Você deu o motivo. Iniciar a reclamação. Já avisamos o vendedor que você quer cancelar a compra. E está aqui. Ver detalhes. Pagamento. Você pagou. Tudo certinho. E está aberta a reclamação. Entendeu? E aí o vendedor vai te responder. O que vai acontecer? O vendedor, uma vez que você abriu a reclamação. Minha conta. Compras. Com reclamação. O que vai acontecer com o dinheiro? O dinheiro vai ficar bloqueado para o vendedor. O vendedor não vai receber esse dinheiro. O dinheiro vai ficar travado. Ele vai ter que responder isso aqui. Entendeu? Tem um problema. E o vendedor vai ter que responder. Tem um problema com o produto. E está aqui. Ele tem até. Douglas Souza, dia 24. Já avisamos o seu vendedor que você quer cancelar a compra. Primeiro, vamos perguntar se o envio já foi feito. E informamos como proceder. Caso o vendedor não responda até 28 de novembro. Devolveremos o seu dinheiro automaticamente. Ou seja, o vendedor tem que responder até dia 28. Se ele não responder. Ele vai devolver o dinheiro. E mesmo que ele responda e fale assim. Ah, eu já enviou o produto. Aí é aquele negócio. Como que você envia um produto com reclamação. Que o cliente está querendo cancelar. Entendeu? Não tem motivo para ele enviar. Então, o que acontece. O mercado livre já vai dar ponto para você. Porque ele deveria ter notado que tem uma reclamação no produto. E ter enviado. E mesmo que ele envie uma caixa vazia para você. Quando você recebe. Você pode recusar o recebimento. Ok, quando seu produto vai chegar na sua mão. Você fala para o carteiro. Olha, eu não quero receber isso. Por quê? Porque é um golpe. Eu não quero receber. Você recusa o recebimento. O mercado livre vai devolver o dinheiro para você. Porque você recusou o recebimento. Entendeu? Não tem motivo para você receber o produto. E está aqui. O número da reclamação. E. Hoje é dia 24. Ele tem dia 28. Ou seja, tem até terça-feira para responder. E eu duvido muito que ele vai responder. Tá? É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, deixe um comentário aí na descrição do vídeo. Tá? E dê um like também. Faça sua inscrição no canal. E até o próximo vídeo. Bye-bye. Obrigado.